Eu não posso querer que ele faça esse tipo de aguada aqui porque não vai fazer, né? Mas não é porque o material tem defeito, é porque não é a proposta dele. Mas se eu precisar de uma grande aguada, de trabalhar com grandes pinceladas, por que eu não posso dar uma primeira camada de aquarela, acertar as minhas manchas e depois vir com detalhamento com esse outro material, né? Explorar o que ele pode me dar através do que é interessante, né? Buscar. Agora, a única coisa que eu acho que a gente não deve fazer é pegar o seu material aqui, dar aquela mergulhadinha marota aqui e botar. Sabe por quê? Porque você vai estar molhando o seu feltro aqui e vai estar umedecendo a tinta por dentro. E ao mesmo tempo que você põe por dentro, você joga ela aqui dentro. Não é igual isso, né? Ela vai acabar rápido. Quando você molha muito aqui. Se você trabalhar com papel direto, molhado, a área é muito menor. Ela não vai escorrer para dentro do seu negócio lá, né? Do seu potinho. Ficar mais num cantinho lá e vai diluir só naquele pedaço.